A França é um país que, do ponto de vista do Estado, ele dá liberdade para qualquer religião. Mas, do ponto de vista prático, existe uma resistência em relação ao Evangelho. O francês, de um modo geral, ele se recusa a sequer ouvir o Evangelho. E, por exemplo, eu tenho um amigo meu, que é pastor francês, e ele, conversando com um amigo dele, ele foi se despedir do amigo e tal, ele falou, tá bom, tchau. Um amigo sabia que ele era pastor, falou, Deus te abençoe. Essa palavra, Deus te abençoe, o amigo voltou com um aspecto de... que a gente estava com o rabo e falou assim, o seu Deus é problema seu, nunca mais diga isso para mim, de Deus me abençoe. É um caso que nem pode ser um caso isolado. É e não é, porque, de um modo geral, o francês tem esse tipo de relação em relação à fé em Jesus. Eu conheço uma senhora que ela perdeu um emprego, somente porque na hora da entrevista, a mulher que entrevistava perguntou assim, a senhora está bem? Vai bem? Ela disse, eu estou bem, graças a Deus. O fato dela dizer graças a Deus, que deu uma conotação em uma pessoa religiosa, foi suficiente para ser reprovada no emprego, porque ela disse que estava bem, graças a Deus. Então, de um modo geral, a sociedade francesa, ela recusa a fé. Ela não aceita a ideia de pensar em Deus, em Jesus Cristo, etc. E, em relação ao poder público, não existe uma lei que proíba, mas existem algumas dificuldades. Por exemplo, aqui na cidade de Villiers, eu trabalho em duas igrejas. Eu trabalho ajudando o pastor em uma igreja, numa cidade chamada Clé-Sou-I, tudo aqui na região parisiense. E sou o pastor titular de uma outra igreja, na cidade onde eu moro, Villiers, no Belo. E nós queríamos fazer um trabalho com as crianças, num parque da cidade, mas num trabalho de cunho religioso, num trabalho de cunho esportivo e tal, para promover a ideia de relacionamento, promover o crescimento na fraternidade, coisas assim. Não tinha nenhum aspecto religioso, porque aqui na França você não pode, você não tem permissão para fazer esse tipo de trabalho. E nós pedimos isso. Na carta da prefeitura, a gente precisava de essa autorização. Você não poderia fazer esse trabalho esportivo com as crianças no parque da cidade. E o prefeito respondeu a carta para mim e disse o seguinte, eu estou rejeitando o seu pedido, porque isso vai contra o princípio do Estado laico, o que não é verdade, que em nenhum momento se fala em religião. E ele, para evitar qualquer tipo de conversa adiante sobre o assunto, disse o seguinte, e não adianta você insistir nesse assunto, esse assunto está encerrado, não existe a menor possibilidade da prefeitura autorizar vocês a fazerem isso. Agora, por que ele disse isso? Porque foi uma igreja cristã. Se fosse um outro grupo, ele certamente permitiria, porque não tinha nada de cunho religioso. Mas, como é uma igreja cristã, então, eles colocaram barreiras e já impediram que a gente até continuasse tentando argumentar. Ele disse, não adianta vocês insistirem nisso, porque já está decidido que nós não autorizaremos. Ou seja, existe uma resistência. Não é proibido ser crente na França, não é proibido ter religião nenhuma. Mas, existe sim uma resistência muito forte, tanto da população francesa, do francês em si, quanto do poder público. Isso existe, isso é verdade. A primeira barreira é histórica. E a segunda barreira é intelectual. Do ponto de vista histórico, nos períodos iniciais, principalmente depois da Reforma, a igreja cristã, de certa forma, ela causou, vamos dizer assim, alguns males na sociedade. Muita gente morreu de forma injusta, por conta da fé. Então, tudo isso faz parte do... E, por exemplo, quando a gente está no Brasil, a gente conhece a história lendo. Mas o francês viveu isso na pele. O europeu, de um modo geral. Então, a fé, que por um momento era algo positivo, depois de um aspecto, de um tempo na história, ela começou a ser vista como uma coisa negativa. Porque o poder da igreja levou a igreja a cometer muitas injustiças. Então, isso fica no imaginário histórico, vamos dizer assim, do filme francês. Tanto é que teve um rapaz cristão, algum tempo atrás, que estava fazendo um trabalho de evangelização em Paris. E o que ele dizia, o que ele escreveu, um texto, uma faixa, falou o seguinte, nós pedimos perdão aos franceses pelos males que a igreja causou. E aí, isso aproximou alguns franceses e ele usou isso como um mecanismo de poder evangelizar, etc. Então, tem uma raiz histórica, mas também tem uma outra raiz que eu considero intelectual. Porque existe a pecha de que a fé é anti-intelectual. E o francês, o europeu, de um modo geral, valoriza muito a intelectualidade. A França, ela, Descartes, os filósofos modernos, como Deluse, como... Enfim, a França se orgulha da intelectualidade. A intelectualidade, em um certo sentido, tem um certo sentido. Para eles, aliás, a fé é anti-intelectual. Não existe na mente deles a compatibilidade entre fé e razão, entre fé e intelectualidade. Então, a gente tem que lidar com essas coisas. Primeiro, com o aspecto histórico e, em segundo lugar, com o aspecto do intelectualismo. Então, a gente... A pregação para o francês, ela tem que tocar também a mente. Ou seja, a fé deve ser algo que se possa compreender dentro de um determinado nível. Não é simplesmente porque eu creio, porque eu creio e acabou. A gente até lembra do que Paulo falou, vocês devem saber explicar a razão da vossa fé. Então, eu acho que isso faz muito sentido dentro do contexto europeu, na minha opinião. Como é que funciona hoje uma liturgia de uma igreja na região que você está hoje? Ela é parecida com a liturgia de uma igreja brasileira ou diferente? Então, eu hoje tenho o privilégio de trabalhar em duas realidades. não é uma realidade estritamente francesa, que é a cidade de Cleissoni, embora os membros não morem na cidade. Os que moram na cidade não são franceses, são poucos, mas uma parte... Francês mesmo, só tem um que mora na cidade, que é um jovem, acabei de falar sobre isso. Mas é uma igreja que tem uma característica estritamente francesa, porque o pastor é francês, a sua família, e ele traz toda uma bagagem da francesa. E eles são extremamente formais, o jeito deles são formais. O pastor com quem eu trabalho, ele é da região da Alsácia, a Alsácia já pertenceu à Alemanha. Então, eles são muito mais cartesianos, tudo tem que estar dentro da risca, tudo tem que estar anotado, tudo tem que estar dentro do papel, tudo. Aí a gente pensa assim, isso não está deixando o Espírito Santo trabalhar. Aí, como eu falei, não tem nada a ver, é que eles são assim, é a personalidade deles, é a cultura deles. Eles são assim, eles funcionam dentro daquilo que foi planejado, mas não significa que Deus não trabalhe, que o Espírito Santo não tenha liberdade, não tem a ver com isso. Mas a igreja de Cristo é mais assim, ela é uma igreja que trabalha mais dentro de um plano, que é feito, tudo dentro da risca, e aquilo não pode ser... Tem coisas que até no início chocam a gente. mas no Brasil, por exemplo, por exemplo, o grupo de louvor, o grupo de louvor começou a ensaiar, o rapaz do violão chegou depois, ele tem o violão, vai lá e entra. Por exemplo, nessa igreja aqui, porque eu comecei com o pastor, a gente deu um pouco mais, se tornou um pouco mais maleável, mas a pessoa chegou cinco minutos atrasada, o louvor não toca mais, não canta mais, e acabou, porque está fora de tudo. Então, é tudo muito dentro da risca, as coisas mudarem de hora para outra, não encaixa muito na cabeça do francês, porque nós planejamos isso, como é que vamos mudar agora? Não, a gente faz o que está dentro do planejamento, essa é uma realidade, mas a igreja é muito boa, uma igreja viva, uma igreja de caminho, uma igreja agradável, mas ela tem esse estilo litúrgico, muito dentro do, bem cartesiano, bem dentro da, dentro de uma coisa mais racional, vamos dizer assim, do que está anotado, e a gente já tem todo o planejamento até de pregações, até o final do ano, se você tem uma ideia, até os textos, até os temas, tudo muito planejado, se for mudar, tem que mudar com precedência, não dá para chegar agora, no dia que vem, vai ser diferente, não funciona assim, na mente de um francês, estritamente francês, dentro da sua cultura. Já a igreja de Villiers, Villiers-Lubel, que é outra igreja, a qual eu sou pastor, é uma igreja que 95%, apenas 5% dos membros são franceses, os outros são todos de origem africana, vêm de fora, numa cultura completamente diferente, aí já é mais leve, para a gente estar mais em casa do jeito brasileiro, e as coisas, tudo bem se não deu certo aqui, a gente faz ali, se o irmão não veio esse, a gente coloca aquele, ainda mais, as coisas já caminham de uma forma mais leve dentro da forma que o brasileiro vê. É sempre bom dizer isso, porque o que é leve, e o que não é leve, depende da visão cultural, para o francês, o modo dele é leve, mas não é para a gente. Então, assim, a igreja de Cré-Suí tem uma liturgia rígida, e a igreja de Villiers-Lubé tem uma liturgia mais flexível, mais maleável, por conta dos aspectos culturais, uma é estritamente francesa, outra é uma igreja multicultural, então, tem isso. eu também tenho a experiência nas duas realidades, as duas igrejas fazem. O problema da igreja, porque eu comecei a pastorear aqui em Villiers-Lubé, foi nesse ano. O problema aqui não é disposição das pessoas abrirem as portas para receberem as pessoas, o problema aqui foi de projeto de liderança, uma liderança que trabalhasse junto, porque mesmo que a gente seja como brasileiro, como latino-americano, mais aberto, mas as coisas precisam de um planejamento, mesmo que não sejam rígidos, mas precisa de um planejamento. O que faltou aqui foi o planejamento, mas aqui há irmãos abertos, que deixam as casas abertas, que recebem facilmente as pessoas, e o trabalho em pequenos grupos pode fluir bem, e eu estou trabalhando nisso, de me sentar com eles para a gente fazer uma reavaliação, planejar de novo para caminhar melhor, mas funciona, mas não funciona. Na igreja, e toda semana tem grupos. Na igreja de Creio e Suíra tem pequenos grupos, mas uma vez da casa 15 dias, e a participação, ela teve, funciona apenas três grupos, havia no início seis ou sete grupos, e três ou quatro grupos se encerraram, porque não tinha participação, não tinha interesse, não tinha interesse se abrir as portas, não tinha interesse se receber, e funcionou outros três. três, então, assim, se nós formos pensar de um ponto de vista evangelístico, o pequeno grupo, na realidade, de Vigilho e Nobel, que é multicultural, é mais fácil do que na realidade de Creio e Suíra. Na realidade de Creio e Suíra, o que eu percebi é que os pequenos grupos lá, em um primeiro momento, não estou dizendo que seja impossível, ele é mais para promover o fortalecimento da igreja, entre a igreja mesmo, os pequenos grupos para se fortalecerem mutuamente e depois ver a estratégia de convidar pessoas. Não é que seja impossível, mas é mais difícil. Já aqui em Vigilho e Nobel, já é mais fácil, é possível ter pessoas convidadas de uma forma muito mais fácil do que na igreja da cidade de Creio e Suíra. Então, assim, em Creio e Suíra, eu vou falar o nome da cidade com uma força de expressão, ok? No contexto de Creio e Suíra, que é uma igreja numa cidade francesa e uma igreja francesa, o trabalho de pequenos grupos, ele vai trabalhar por etapas. A primeira etapa é o fortalecimento da igreja como igreja. Os irmãos estarem juntos, lerem a Bíblia juntos, orarem juntos, cantarem juntos. E depois, trabalhando em outra etapa, visando o crescimento. O que vai ser uma coisa de 20, 30, 40 pessoas. uma pessoa vai vir, um amigo vai vir hoje, semana que vem não vai vir, mas um outro amigo vai vir, mas isso vai fazer parte de uma outra etapa. Em Viliers, que é outra cidade, multicultural, não. Esse intercâmbio entre pessoas que não são crentes e pessoas visitantes, ele é mais fácil e ele flui de forma mais natural, vamos dizer assim. Só, ainda falando dos pequenos grupos, só para reforçar uma coisa, mesmo na França, onde as pessoas para se relacionar sejam diferentes do Brasil, ainda assim, é um trabalho que pode funcionar, porque, mesmo com a diferença do nível de relacionamento, todas as pessoas precisam de relacionamento. Então, mesmo que seja uma coisa mais lenta, eu acredito que é um trabalho que funciona mesmo na França, os pequenos, mesmo entre os franceses. Ok?